E aí, galerinha do nono ano, como vocês estão? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e vou trabalhar com vocês a disciplina de Geografia. Hoje, a nossa aula é sobre a Europa e a sua influência cultural em tempos e lugares diferentes. Certo? Vamos lá. A Europa se constituiu como continente em razão de acontecimentos históricos. Por exemplo, na Europa, ela foi palco das duas grandes guerras mundiais e de vários outros acontecimentos que a gente vai ver aqui no nosso trabalho. Dispersões culturais, políticas e econômicas expandiram sua influência em âmbito internacional. Os principais eventos ocorridos na Europa foram o colonialismo, a expansão imperialista, as civilizações romana e grega, o renascimento, a revolução francesa, a revolução industrial e o surgimento do primeiro bloco econômico no mundo. Aí você vê a importância que o continente europeu tem no processo de construção de vários outros países, inclusive o nosso, em todo o mundo. Certo? Aí aqui a gente tem duas imagens que mostram essa influência. Uma delas, a revolução industrial que surgiu na Europa. Certo? E a questão do colonialismo. Quando a Europa passou a buscar novos mercados em outros países que ainda não eram conhecidos. o nosso, novamente, não é? Os europeus foram fortemente influenciados pelo Oriente, o que pode ser notado pela expansão do cristianismo e pelo alfabeto. Com a globalização, o Ocidente tem promovido grande influência no Oriente, algo que ocorria raramente no século XIX. Ou seja, a Europa, ela recebeu essa influência do Oriente, mas depois de um processo, ela passou a influenciar os países do Oriente. Certo? O domínio europeu no mundo teve início durante os séculos XV e XVI por meio da busca de expansão de seu território. Isso foi possível através das grandes navegações para suprir as necessidades de mercado. Eu me atrevo a dizer que, antes do século XV, também existiram outros meios de países europeus buscarem mercado. Certo? No caso dos vikings, por exemplo, eles chegaram ao Oriente Médio através das suas conquistas marítimas e, depois disso, se deu início às grandes navegações para a conquista do continente americano, a conquista do continente africano, a busca do caminho às índias, todos esses processos iniciados pelas grandes navegações. Aí a gente vê no mapa os caminhos que foram traçados pelos europeus nesse processo das grandes navegações e a gente vê também aqui o meio de transporte que eles usavam para chegar nesses países que eles queriam estabelecer mercado, estabelecer o colonialismo. As metrópoles ocidentais europeias mantêm relação de exploração econômica com diversas partes do mundo, contribuindo para problemas sociais e ambientais. Eu vou dar um exemplo a vocês do nosso país, do Brasil. O Brasil, em 1500, quando os europeus chegaram aqui, nós tínhamos um bioma, a Mata Atlântica, bem denso, natural, uma paisagem natural. A partir do momento que eles foram se estabelecendo aqui, eles foram desmatando esse bioma e a gente tem hoje o bioma mais sacrificado do Brasil por conta desse processo de exploração. O Brasil, cana, o ouro, o café, certo? Tudo isso destruiu a nossa Mata Atlântica. São esses problemas ambientais que a gente fala aqui. E outros que a gente vê em outros países. Com a expansão marítimo comercial, iniciada no século XV, fortunas foram acumuladas às custas do trabalho escravo nas colônias, com a extração do comércio de produtos agrícolas, minerais e de pessoas escravizadas. Atualmente, a União Europeia e a China são os principais concorrentes da economia dos Estados Unidos na América. Beleza, pessoal? Por hoje nós encerramos nossa aulinha. Espero vocês aqui na próxima para a gente continuar falando sobre Europa, sistemas econômicos e o que vier aí pela frente para a gente conversar. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri